Nessa aula eu vou te mostrar como criar um redirect como se fosse o response. É um pouco estranho, né? Vem comigo. Aqui no userController, perceba que nesse método chamado create eu estou esperando uma resposta que seja do tipo response. Daí eu estou vindo aqui e colocando return new response para poder mostrar uma view, um template utilizando o twig. Mas aqui no store, esse store você não concorda comigo que eu não quero mostrar nada para o usuário? Se eu colocar aqui um response, eu venho aqui e coloco response. Do jeito que o sistema está funcionando, quer dizer que eu quero mostrar alguma coisa na tela para o usuário. Porque nesse response, veja que aqui tem o send, deixa eu só abrir aqui, aqui tem o send, onde eu estou dando um eco no body. E o body, por sua vez aqui, é o twig, é o template do twig. Então se eu coloco aqui um response, do jeito que está funcionando agora, é como se fosse eu falando para ele que eu quero mostrar alguma coisa na tela para o usuário. Mas agora eu vou mostrar como que você cria o redirect como se fosse um response. Então agora na que eu coloco o response aqui, se eu vier aqui embaixo e eu colocar vai ser um return new redirect dessa maneira, ele vai funcionar também. Então vamos lá, eu vou criar aqui dentro de core, porque tem que ser dentro de core, por que tem que ser dentro de core? Porque essa é uma funcionalidade do sistema e não do projeto, é do sistema e não do projeto. Eu venho aqui dentro de core, dentro de library, eu vou criar uma nova classe, vai se chamar redirect. Então se eu quero que o redirect, ele se comporte como um response, eu tenho que vir aqui e colocar extends, extend response. E veja que o response, aqui no método construtor, ele espera o body, ele espera o código, espera o header. É tudo que eu preciso para fazer um redirect. Tudo que eu preciso para fazer um redirect está aqui. Mas como eu sei que eu vou utilizar aqui o body, status code, o headers, eu posso utilizar no redirect, eu venho aqui e coloco em cada um deles um protected. Porque agora como o redirect está estendendo o response, agora aqui no redirect eu posso utilizar o body, o status code e o headers por ter colocado aqui protected. E lá no router, aqui no router que é, olha só, aqui no router que é onde eu estou executando esse send aqui, é no router que eu estou executando esse send aqui, bem aqui embaixo, aqui ó. Então nesse send aqui, é onde eu vou de fato fazer um redirect. Só que no response, o send está dando um eco no body, para poder mostrar o template. Já no redirect, o send, ele vai funcionar de uma outra maneira. Então eu venho aqui no redirect e coloco de novo o send, public function send. Eu vou colocar aqui em cima, vai ser um public function construct, public function construct. Porque agora aqui no user controller, não é que eu chamo o redirect, deixa eu só. Veja que aqui ó, o response está falando. Está esperando do tipo response e eu passei um redirect para ele. Porque eu não importei ainda o redirect, eu vou importá-lo. Agora veja que não deu mais erro. Porque como o redirect, ele está estendendo o response, então esse redirect é como se fosse do tipo response. Isso você tem que saber, porque isso é o básico da orientação objetos, isso é o básico da orientação objetos. Então voltando aqui no construtor, eu vou esperar por parâmetro somente a URI, a URI para onde eu quero redirecionar o usuário. Então eu coloco aqui, string URI. E coloco aqui um parent, dois pontos, dois pontos, o quê? Construct. Para poder passar lá para o construtor do response as informações que eu preciso. O primeiro vai ser uma string vazia, por quê? Porque o primeiro parâmetro é o body. É o body aqui que eu estou dando um eco aqui nesse disbody. Como eu não quero mostrar nada para o usuário, eu deixo aqui vazio. E também como eu não vou utilizar aqui esse send, o send que eu vou utilizar vai ser esse daqui ó. Então passo aqui uma string vazia. O segundo vai ser o código. O código qual que é? O código aqui é o 200 por padrão. Mas para poder fazer um redirect, eu vou utilizar o 302. O 302 é do redirect. E agora eu vou passar o meu header. O header vai ser location, porque para poder fazer um redirect, eu trabalho com o location. Vai ser location URI. Calma que você vai entender tudo isso agora. Agora não é que eu for trabalhar dentro desse send. Quer dizer, aqui no send, eu vou colocar um return, porque na hora que eu executar aqui no router esse send aqui, agora vai ser esse send aqui. Então eu quero retornar um header para poder fazer um redirect. Agora eu vou colocar o location, dois pontos, opa, location dois pontos, vou dar um espaço. E aqui vai ser this, olha só, this o que? Eu não passei aqui para o headers do response, eu não passei aqui o location com a URI. Então agora eu venho e coloco this headers, pego o location. Porque lembra que aqui no response eu coloquei o headers como protegido? Então como eu passei para ele aqui o location, um array com o índice location com o valor URI. Agora venho e coloco this headers location, estou recuperando aqui o header location. O segundo parâmetro vai ser true, e agora o terceiro, opa, vai ser vírgula true. E o último parâmetro aqui vai ser o this, this o que? Status code. Pronto. Veja que aqui ele está esperando o status code, ele está esperando aqui o status code, que é o status code 302 que eu passei aqui. Então na hora que eu chamo, olha só, vem comigo, na hora que eu chamo aqui new redirect e passo, por exemplo, vai ser a página principal, o que está acontecendo? No construtor, na hora que eu instancio aqui o redirect, eu estou passando para o construtor aqui, a URI. Mas só que nesse construtor, eu estou chamando o construtor da classe py, que é o response. Parent construct, o body vai ser uma string vazia, porque eu não quero mostrar nada para o usuário. O código vai ser 302, e o header vai ser location passando aqui a URI. E agora aqui no send, que vai ser o que vai ser executado aqui no router, aqui, agora o que vai acontecer? Eu vou retornar o header para poder fazer um redirecionamento, location, passo aqui this headers location, esse headers location, isso aqui, eu estou resgatando daqui, e esse status code, estou resgatando daqui, porque como eu passei para a classe py, como eu passei esses dois aqui para a classe py, para esse responsa aqui, para o construtor da classe py, agora na que eu chamo o send, eu posso colocar this headers, porque eu coloquei lá na classe py, o headers como protegido, e o status code também como protegido, agora eu venho aqui e coloco this headers, e resgato o location, e resgato também o status code. Deu para entender aqui a lógica? Agora eu acho que eu já posso fazer um teste para ver se está funcionando. Eu vou tirar isso aqui, que isso aqui foi assunto da aula passada, e vou trabalhar com o user create, o user create, que é a validação, vai ser validate, é, user create, validate, aqui no validate ele está esperando o request, então eu vou passar aqui, opa, cadê, cadê? Eu vou passar aqui o this request, this request, e aqui nesse user create, veja aqui, aqui, eu estou fazendo um redirect, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, eu vou comentar isso aqui, e agora aqui eu vou colocar somente o new redirect, certo? E perceba que aqui, ó, eu não coloquei um response, o retorno do tipo response, porque aqui nesse try, caso não der erro, eu não quero fazer nada com esse response. O response eu só vou utilizar aqui, ó, só vou utilizar aqui no cat, então eu não preciso colocar aqui o response. Vamos ver se isso aqui vai funcionar? Eu venho aqui no terminal, deixa eu só iniciar meu servidor, serve na porta 8000, traço t public, eu vou abrir aqui no meu navegador, public, e agora eu vou abrir aqui no navegador, vamos ver, na hora que eu entrar no user barra create, se ele vai redirecionar de volta, vai ser barra user barra create, e aqui, o Alexandre, eu vou deixar vazio, clico aqui em create, clicando em create, o que tem que acontecer? Tem que entrar aqui, nesse cat, nesse cat aqui, nesse cat, criar as flash messages, e aqui redirecionar de volta para o user create. Vamos ver, create, hum, tá redirecionando aqui para a página inicial. Ah tá, é que eu coloquei aqui, ó, coloquei aqui, ó, perdão. Aqui, só tirar isso, perfeito, agora sim, deixa eu só voltar lá para o user create. Deixa eu só atualizar, só deixar aqui vazio, create. Deu esse erro aqui, que inclusive é um erro que eu criei lá dentro do router, aqui dentro do router, aqui, pelo seguinte, porque ou não existe a resposta, ou existe a resposta, mas só que não é do tipo response. Veja que aqui não tem resposta nenhuma, e se eu colocar uma resposta que não seja do tipo response, também vai dar aquele erro. Tá, mas agora como que eu resolvo esse erro, como que eu resolvo esse problema? Bom, isso me dá a oportunidade de fazer o seguinte, aqui no user create, ao invés de eu pegar e colocar o new redirect aqui, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e colocar um return false, e aqui vai ser um return true. Agora eu posso vir aqui no user controller e colocar, vai ser validated igual, if not validated, é aqui que eu vou fazer, eu coloco aqui um return, return vai ser new redirect, onde eu vou passar aqui o user barra create. Pronto, agora eu venho aqui e coloco o response. Legal. Veja que não vai dar mais erro nenhum. E agora volto, só voltar aqui para o meu formulário, vamos ver se vai continuar dando problema, eu acho que não, tem por que dar problema. Olha só, redirecionou aqui para o user create, funcionou certinho, e já pegou aqui o erro da validação. E agora eu vou criar aqui dentro de core, dentro de core, aqui dentro de functions, aqui dentro de helpers, tem o redirect, está aqui o redirect. Esse redirect aqui está funcionando, que é uma maravilha, mas eu posso fazer o seguinte, coloco new redirects, onde eu vou colocar aqui a URI, a URI, pronto. E aqui eu vou colocar que o meu retorno é do tipo response. Aqui, pronto. Aqui, ah, tá, aqui é to, to. Agora, aqui no, só vou estar aqui no user controller, ao invés de trabalhar com new redirect, eu posso trabalhar com o helper, o helper chamado redirect. Coloco aqui redirect, vai ser para o barra user barra create. Deixa eu só vir aqui dentro do composer.json, estou chamando aqui o helpers, que está dentro de core functions, que é exatamente isso aqui, exatamente isso aqui, certo? Agora vamos ver se vai funcionar. Volto aqui, atualizo, vou deixar esse aqui em branco, deixar isso aqui como e-mail, que não é válido, coloco aqui create, olha só, pronto, está funcionando. Agora preste atenção, quando você for criar uma classe de form request, para poder fazer uma validação, ao invés de trabalhar daquele jeito que eu falei para você, colocando um redirect aqui, eu acho que é melhor você colocar um return true e return false. Agora você pega o retorno aqui, você pega o retorno aqui, e faz a verificação aqui no controller. Eu acho até que fica mais amigável trabalhar desse jeito, né? Daí agora, se não estiver validado, ou seja, se caiu aqui no cat, daí eu vou redirecionar de volta. E trabalhei aqui com redirect, que é esse helper aqui, onde eu estou trabalhando por debaixo dos panos aqui com o new redirect. Agora, na hora que eu colocar um response aqui do lado do método, ele pode ser ou o próprio response para poder mostrar uma view, ou pode ser um redirect. Muito legal, né? Gostou da aula? Deixe o like, se inscreva no canal e deixe um comentário aqui também para aumentar o engajamento da aula. E o código fonte dessa aula está aqui embaixo na descrição. Um abraço e até a próxima. E aí